Ó, vamos fazer essa resenha então, o Diniz e o Guardiola aqui. Gabriel Simões, no primeiro jogo dos cenários, tá? Quem tem o trabalho mais autoral? Fernando Diniz ou o Guardiola? Cara, eu acho que essa aí tem disputa, tá? Porque os caras falaram que ele revolucionou o futebol brasileiro? Não, isso aí não tem nada a ver com qualidade, né? Simplesmente quem é o mais autoral. E eu acho, assim, o Guardiola é muito autoral, mas ele bebe muito na fonte ali do Bielsa, do Cruyff. Eu acho que o Diniz é mais único, assim. Eu não lembro de nenhuma referência que jogue da maneira do Diniz, de concentrar todos os jogadores de um lado do campo. Eu não lembro de nenhum time jogando assim. Então eu acho que o Diniz é mais autoral. Isso não tem nada a ver com qualidade, tá, gente? O burro, nessa hora, já tá me chamando de... Caralho, tá comparando o Diniz com o Guardiola. Mas vai fazer o quê? Ué, você responde a pergunta que aparece pra você, ué. Eu acho que o mais autoral é o Diniz. E aí, o Diniz sai na frente. Desculpa, Guardiola. Vai, o Betis. Não, pra mim o mais autoral é o Guardiola. Por quê? Porque ele pegou um trabalho ali que ele... Lógico que ele leu a fonte de outros, mas ele melhorou e modificou. Modificou a quantidade de jogadores que ele trocou de posição, a quantidade de jogadores que ele mudou, a quantidade de jogadores que ele... Às vezes que ele entrou sem zagueiro, às vezes que ele entrou sem lateral. Então, assim, acho que por isso tudo, o trabalho do Guardiola é mais autoral. Eu posso colocar nessa questão do autoral, qualidade, no sentido de peças? Porque é muito mais fácil você fazer um trabalho... Dá certo com as peças que o Guardiola tem, do que o treinador do Fluminense. É, mas aí tem que ser outra pergunta. É quem faz mais com menos? É. Quem extrai mais de onde tem menos? Que vai ser daqui a pouco esse aí, Betis. Ah, então é tudo bem. Mas enfim. Mas então, mas as peças estão intrínsecas. O Diniz treinou, antes do Fluminense, um Vasco e um Santos, paupérrimos em peças e o autoral dele não apareceu. Aliás, a... Parece que foi bem. Argumentei? Aliás, o último Vasco Botafogo, a gente vai falar mais pra frente, o último Vasco Botafogo em São Januário tinha Cano e Diniz tomando o vareio do Botafogo na Série B. É. Ver como é que o futebol muda rápido. Que loucura, né? E aí, o... O que tem o patado, Jorge? O argumento do Diniz, do Simões, é muito bom sobre, assim, um trabalho que você vê muito a ideia do cara sem necessariamente estar bebendo de alguma fonte. Imagino que o Diniz tenha bebido de alguma fonte, mas você não consegue identificar, assim, é uma repetição, é uma evolução do trabalho do treinador A ou do treinador B. Não, você vê aquela concepção muito partindo dele, né? Da mente dele. E o Guardiola, da mente dele, consegue adaptar alguns estilos que já existiam. Mas acho que o Guardiola dá uma marca, uma assinatura, por exemplo, a coisa do tic-tac, né? Uma expressão que surgiu para o futebol e que tem muita assinatura do Guardiola. Então, eu acho que também... Que o Guardiola odeia, segundo o próprio, né? Ele não gosta. Mas, assim, eu acho que é muito também da gente analisar legado, né? Obviamente que o Guardiola faz isso num outro cenário, num cenário de mais exposição, de mais impacto para o futebol global, porque a Champions tem um tamanho, a Libertadores tem outro. Ele tem conquistas a nível mundial, que o Diniz ainda não tem, próprio mundial de clubes. Então, eu acho que isso faz a gente olhar nessa pergunta e imediatamente responder Guardiola, porque eu acho que o impacto também é maior. A autoria é importante, ele coloca o dedo dele na evolução de um trabalho e ele consegue deixar um legado ainda maior para o futebol, que eu acho que a gente também tem que considerar isso aqui. É Guardiola mesmo ou o Fred Caldeira? 2 a 1, você vai empatar de novo. Eu vou começar com uma pergunta, se eu puder, que é... É mais fácil você ser autoral... 2 a 1 para o Guardiola. 2 a 1 para o Guardiola. É mais fácil você ser autoral pré-Guardiola ou pós-Guardiola? Ah, é verdade. Pós-Guardiola. Então, o Diniz ter a coragem de investir no que ele tem como ideologia num futebol tão pasteurizado, né? Todo mundo tentando copiar o Guardiola, mais ou menos. Eu acho que dá um pontinho para ele aí nesse debate para empurrar a decisão para você, Vitor. Então, eu volto no... Te vira! Cara, aqui é simples. Obrigado por não me deixar de maluco sozinho. Não, aqui é bom no Diniz. Eu vou no Diniz. E a argumenta é o que vocês falaram. Porque aqui é Brazuca e eu não vou ficar perdendo tempo, não. Bota para o próximo. 3 a 2. Diniz ganha. Muito bom. Envasou bem. Chupa Guardiola. Envasou muito bem. Não tem essa. Cara, mas esse ponto observado pelo Fred é bem importante, assim. Eu acho que é isso que destaca e faz o Diniz ser tão alvo de debates 8 ou 80. Quantos treinadores hoje saem da casinha, né? Quantos treinadores hoje no futebol brasileiro, tá? Não. No futebol brasileiro. Não acho que nenhum. Você ali o Pedro Caixinha fazendo uma coisa mais diferente ali, mas acho que... Saindo fora da Caixinha, né? Beleza. Vamos para o próximo. Bota o próximo cenário aí, desculpa. Quem tem maior capacidade de evoluir o seu jogador? Começa com o Fred Caldeira, então. O negócio é você evoluir o Samuel Xavier, tá? Outro negócio é você evoluir o Guardiol, tá? Só para colocar esse ponto aqui legal, tá? Vai lá, Fred. 1x0 para o Diniz, já voltou. Se empatar, já sabe que o Diniz ganhou. É, sim. É, exato. Cara, é uma questão boa, viu? É uma questão boa. Quando você olha para o John Kennedy, que começa o ano emprestado para a ferroviária e termina fazendo o gol da Libertadores, tem a impressão digital do Diniz toda nele, né? É o Kennedy, claro, mas com a autoria do Diniz nessa história de retransformar o Ganso, né? De quase dispensado do Fluminense, jogador no banco, para ser uma peça central, Felipe Melo. E aí, a gente, o Fábio, o Fábio aprendeu a ser outro goleiro com 40 anos de idade. É uma coisa muito... Tem histórias muito bonitas agora. Eu também não concordo com quem fala que o Guardiola só contrata craque, né? Sim. Olha o John Stones, o jogador que ele virou. Walker. Walker, exatamente. Olha o Walker. E vários outros, cara. Vários outros. O Rodri não era isso. O próprio De Bruyne não era tudo isso. Assim, é claro que quando a gente coloca em comparação... Chave e Iniesta, Fred. O Chave era a reserva do Van Bommel. O Iniesta era um jogador que entrava e saía do time. O Busquets. Busquets. O Edmilson. Tu lembra? O Edmilson. O Edmilson, naquela viagem que a gente fez para a final da Europa League de 2013, o Edmilson falou o seguinte, que quando o Busquets começou a treinar no time de cima, ele sofria bullying dos jogadores do time principal, porque ele não sabia correr, não sabia andar, não sabia passar. Ele falou, isso aí não vai virar jogador. Ele começou assim, acontecia isso. então eu voto no Guardiola. Perfeito. Gabriel Senhores. Essa para mim é fácil, é muito Guardiola, porque é isso que o Fred falou, desculpa, o Manchester City não é um time lotado de craques. De craques não é. Tanto é que o Manchester City corriqueiramente perde mano a mano. Sim. Porque se você falar assim, quem tem melhor jogador, corriqueiramente o Manchester City perde. às vezes ganha o Rubem Dias, agora talvez mude com a chegada do Haaland, mas até antes do Haaland ganhava o Rubem Dias e o De Bruyne e só. E só. É, eu acho que nessa passagem dele ele teve o De Bruyne como um craque, beleza, esse eu acho um craque no cenário mundial, beleza, agora ele tem o Haaland, porque a expressão craque me incomoda, mas é um cara, é um fenômeno e tal, beleza, faz alguma coisa assim. É uma referência na posição. Mas o resto, óbvio, o Bernardo Silva joga muito, mas ele não é um craque geracional que explica você ganhar cinco Premier Leagues em seis porque você tem o Bernardo Silva, entendeu, não é isso. Eu acho que o Guardiola tem a favor dele. Além de todo mundo que joga com ele, joga bem, ele não tem nenhum exemplo de, pô, há um time ali que ele pegou, que não deu muito a liga, não deu muito certo, então assim, todo mundo que chega na mão do Guardiola rende. O Rodrigo pra mim é um absurdo, tá, a evolução do Rodrigo. O Rodrigo quando chega no Manchester City pra mim era um jogador a mais qualquer, ele vira o melhor volante do mundo. A narrativa era gastou 70 milhões de euros num jogador comum. É verdade que a gente nunca viu e nem vai ver o Guardiola com um time horrível na mão pra ver o que aconteceria, a gente não vai ter essa experiência. Com o Diniz a gente teve times bem fracos e o Diniz continuou um time fraco. O Diniz no Santos foi um time muito fraco e continuou sendo, o Diniz no Vasco era um time muito fraco e continuou sendo, e eu não tô falando que ele tem obrigação de fazer um time horrível virar um time maço. Mas, assim, teve momentos na carreira do Diniz que ele não conseguiu extrair o futebol que ele queria de jogadores por limitações técnicas. O Guardiola não teve essa experiência, mas azar. A gente nunca viu. Quero ver no Queens. Pra mim é Guardiola com tranquilidade. E aí, o... Evi? VR? Muito Guardiola. É muito Guardiola. Eu tenho que falar, o Xavi, ele era a reserva do Van Bommel. O Iniesta não era titulado o Barcelona. Você tá dizendo que se não fosse o Guardiola, talvez esses caras não fossem tudo isso. O Busquets, eu acho que não seria. O Busquets, eu tenho convicção que não seria. Mas é, isso daí se fala muito nos esportes americanos, que é você, um talento geracional, estar na mão do técnico certo. O Tom Brady não seria o Tom Brady se não tivesse caído na mão do Bill Belichick. O Tim Duncan não seria o Tim Duncan se ele não tivesse caído na mão do Popovic. Essa noção, os caras têm muito lá nos esportes americanos. O Xavi, ele não estaria, isso daí eu falo como é uma cagação de regra, pode ser, mas o Xavi não estaria na seleção da França, seleção da história do futebol, da França de Futebol, se ele não tivesse sido treinado pelo Guardiola. Não estaria. Isso eu tenho, eu falo, eu afirmo com, é cagação de regra, mas eu acredito piamente nisso. E você tem outros, Filipe Lann, Schweinsteiger, jogadores, o Rodri, o De Bruyne, o De Bruyne foi dispensado do Chelsea, irmão. O De Bruyne foi pro Chelsea e o Chelsea falou, não vai dar jogador, vou vender pro primeiro que apareceu. Quem foi? Foi o Wolfsburg. O De Bruyne saiu do Chelsea para o Wolfsburg. A gente pode trazer pro cenário que o Cafu foi dispensado em 14... Beleza. E caiu na mão do Tele Santana e virou o jogador que virou. O Tele Santana é um excepcional desenvolvedor. Eu também acho. Eu acho que assim, você pode potencializar. Agora, falar que ia deixar de ser o jogador, eu acho que isso pode até potencializar em determinados jogos. Gente, o Chávez... Tem determinados jogos e o cara vai poder ser melhor por conta do jogo. O que eu quero dizer do Chávez é o Chávez hoje ele está na seleção da história do futebol da France Football. Não é de hoje, é da história. O que eu estou dizendo é ele seria um ótimo jogador, mas se não tivesse passado na mão do Guardiola ele não estaria nesse papel porque ele não estava antes. Ele estava no Barcelona antes e não fazia isso. Ele era a reserva do Van Boa, meu. E são raros os jogadores que passam na mão do Guardiola mas tiveram a melhor fase da carreira sem ser com o Guardiola. A gente vai contar nos dedos. o Henry, beleza. Eu acho que acontece muito. É, mas é que o Henry a melhor fase dele foi antes. Agüero. Agüero, como o Fred lembrou. Você que passou na mão do Guardiola e esteve lá é talvez o Iaia Torre. Que passou na mão do Guardiola... Que ele não quis, né? Que ele na verdade não quis. Tudo bem, mas o que eu estou querendo dizer é o teu coisa com o Henry não serve, por quê? Porque o auge do Henry foi antes do Guardiola. Jogador que passou pelo Guardiola e viveu o seu auge depois talvez só o Iaia Torre. Ele jogou, ele era um jogador. Tem o Jesus também. Ele era um jogador comum com o Guardiola, um volante bom que o Guardiola usava como zagueiro e no Manchester City virou jogador melhor jogador da Premier League. Mas nesse nível talvez só o Iaia Torre. Fecha pra nós aqui. O Jesus pode ser alguém. Pode vir a ser também, acho. Pode ser, porque acho que a carreira do Jesus ainda tem muito pela frente. E aí, fecha pra gente pra gente ir pro último cenário, Jorge. Não, pra fechar é Guardiola tranquilo pelos motivos expostos aqui, mas só pra acrescentar. Às vezes acontece também do jogador que não consegue ter todo o seu potencial desenvolvido ou porque ele não teve a sorte de encontrar um Guardiola, um técnico que extraísse tudo dele ou porque ele entrou num contexto de time e clube totalmente desfavorável. Tudo desajustado, um coletivo desajustado, um clube bagunçado, um clube zoneado, um clube brigando pra não cair e o cara tá lá, é talentoso, mas não tem com quem jogar e isso acontece. E muitas vezes você vê gerações queimadas, sapras queimadas, jogadores queimados porque deram esse azar. Isso acontece também no futebol. Sabe quem falou sobre isso, né, o Fred? O Gary Neville falou sobre isso semana passada. Ele falou, a minha geração, Gary Neville, Giggs, Beckham, não sei o quê, se fosse no United de agora, tóxico de agora, a minha geração não jogaria nada. Tava no mato. E só uma outra coisa também, né, evoluir, jogador, desenvolver, o Diniz bate muito nessa tecla porque isso faz parte também, você precisa desenvolver o cara dentro e fora de campo. Então muitas vezes o Diniz, ele tem uma dificuldade a mais que o Guardiola trabalhando na Europa não tem, que é da formação, da realidade socioeconômica do país. Perfeito, Jogadores que chegam com várias questões, com várias lacunas de formação, de base, de orientação. Eu puro isso, né? Sabe quem falou sobre isso também recentemente? O Teves, o Teves hoje é técnico do Independente, né? Independente. E ele falou, eu tenho no meu grupo um jogador que não sabe fazer conta de somar e subtrair. Perfeito. bom ponto, Jorge. E o Carilli já falou sobre isso com o Pedrinho, que o Pedrinho tinha problemas que vinham da infância dele, que na infância dele ele não teve a nutrição devida. Então o Pedrinho, que hoje está no galo, o Carilli falou, ele tinha problemas físicos enquanto jogador profissional que vinham de quando ele era criança e ele não recebeu enquanto criança. e isso é uma realidade do Brasil e de países como o Brasil, na infância ele não recebeu a nutrição que ele devia. E aí isso afeta não só a parte física, mas o próprio desenvolvimento mental, tomada de decisão, raciocínio lógico, tudo. Pessoal, deixa o like, vamos para o último cenário aqui e eu vou aproveitar para liberar o Fred Caldeira também. Tá um a um, olha aí, olha o sonho chegando aí. Ganhar a Champions pelo City ou a Liberta pelo Flu? O que é mais difícil? Ganhar a Champions pelo City ou a Libertadores pelo Fluminense e Fred Caldeira? Começou comigo, né? É. Começou comigo. Opa. A Libertadores pelo Fluminense. A Libertadores pelo Fluminense. O Guardiola, ele chega num clube que vinha de uma temporada como semifinalista da Liga dos Campeões. É claro que ele transforma esse City numa máquina incomparável com qualquer outro City da história. E aí ele tem todos os méritos até chegar à conquista da Champions, mas bateu na trave várias vezes, né? O Fluminense tem dificuldades para chegar, se classificar para uma Libertadores, né? E essa é a estrada do Fluminense. É claro que a estrada do City também é muito grande, né? Bahia de Munique, Real Madrid, Inter de Milão. São estradas até parecidas, né? Só pega campeões pelo caminho e tudo mais. Mas eu acho que pelo que o Fluminense era e virou, há um abismo de possibilidades maior, assim, talvez outro treinador poderia ser campeão da Champions com o City. Não da maneira que foi com o domínio desses sete anos no futebol inglês. Outro treinador ser campeão da Libertadores com o Fluminense acho muito difícil. É isso. Obrigado, viu, Fred Caldeira. Valeu, fique legal, aí eu sei que vai ficar. E um beijo, obrigado demais pela participação, tá bom? Até mais, Fred Caldeira com a gente aqui. Valeu, gente. Um abraço, valeu. Tá na frente o Fernando Diniz, Fluminense. EVVR, SPTV, SBT, fala comigo. Eu acho que é difícil a palavra? É. É difícil ganhar Libertadores pelo Fluminense. Porque o City, ele vem num processo que vem ali de semifinal antes do Guardiola chegar, de estar no mata-mata sempre, de cair no mata-mata muito no detalhe como foi contra o Tottenham, como foi contra o Real, de ter ido a uma final e ganha. Então ele tá num processo e que o processo passa pelo Guardiola, claro, mas passa também pela estrutura do clube, pelo nível de investimento do clube. O Fluminense é uma coisa meio descolada. Porque o Fluminense, ele vinha de cair na fase de grupos da última, da pré-Libertadores. Na pré-Libertadores da última Libertadores. A Libertadores do ano passado, o Fluminense caiu na fase de grupos. Na Libertadores anterior, ele caiu nas quartas de final. Ele não é um time, ele não é no Brasil, no cenário brasileiro, ele não é o melhor elenco. Ele não é a maior folha. Se eu não me engano, a receita do Fluminense ano passado foi a sexta maior, a sétima maior. para ganhar Libertadores com o Flu da forma como o Diniz ganha, se o título viesse depois de quatro anos do Diniz, sempre chegando e tudo, mudaria. Mas tem ali um estanque ali. Ano passado o Fluminense nem jogou a fase de grupos e esse ano ganhou. Para mim é mais difícil ganhar Libertadores pelo Flu. Dois, hein? Dois, hein? Por todos esses motivos e tem um outro motivo assim, aqui a logística de uma competição como a Libertadores ela é muito mais complexa do que uma logística de Champions. Aqui você tem que encarar estádios acanhados, aqui você tem que encarar altitude, conexões longas, assim, tudo torna uma Libertadores muito complexa, muito difícil. O próprio calendário brasileiro. O calendário, essa loucura, um calendário extremamente apertado, data FIFA que se respeita pelo Nomútil. Eu acho que tudo isso além dos motivos que eles já expuseram aqui faz com que a gente conclua que é mais difícil. Não é que a Libertadores seja melhor que a Champions. Inclusive, acho que é uma diferença bem grande que até diminuiu um pouco mas ainda é uma diferença muito grande da Champions para a Libertadores. Tecnicamente falando, qualidade do jogo e qualidade do espetáculo. No espetáculo, então, aí é brincadeira a diferença. Mas não é isso que a gente está discutindo aqui. É a dificuldade de trabalho dentro de cada competição. Trabalhar na Libertadores na América do Sul tem complicações que você não tem na Europa. Então, eu vou nessa também. E aí, Simões? Libertadores é mais difícil até pelo orçamento. Se pegar os orçamentos, o City está entre os primeiros ali, pau a pau, diferença muito pouca. Se não for o maior, tem esse número? Não sei. Do orçamento da Champions? O City está ali certamente entre os quatro. Se não for o primeiro, deve estar no top 3. Com certeza está ali. O Fluminense não está nem dentro do próprio país. Então, para o Fluminense chegar na Libertadores já é um desafio hoje menor, porque são muitas vagas. Só para ter uma ideia, se o Fluminense não ganhasse o título, provavelmente ele não estaria na Libertadores no ano que vem. Muito provavelmente. Então, perfeito. Então, assim, o Fernando Diniz é um trabalho mais difícil do que o Guardiola. Então, só para a gente fechar o jogo do cenário, segundo o Gabriel Simões, Vitor Sérgio Rodrigues e Jorge Igor, o Fernando Diniz é mais treinador que o Guardiola. Foi exatamente isso que foi dito, claro. Você vai para casa feliz hoje, né? Conseguiu, né? O Fernando Diniz é mais treinador. Segundo vocês, colocaram 2x1 para o Fernando Diniz. A gente não tem mais nada para falar no programa, pelo visto, né? Você está fazendo gracinha aí, não tem mais assunto. Não, claro que tem. A gente vai falar de campeonato brasileiro, tem mesmo estelar ainda. Nós respondemos objetivamente as questões que vocês colocaram. Perfeito. Agora, essa conclusão que você está retirando... O resumo, a conclusão é... Na verdade, na verdade, a gente não é culpa minha. É mais treinador que o Guardiola.